Olha só o que aprontou o Gilcinho, o Mendoza vai embora, foi pra cima, limpou o papel! Gol! É do Corinthians, que lindo gol do Mendoza! Ele deu uma entortada no zagueiro, hein? 13 minutos de jogo, jogada errada do Gilcinho, olha o Mendoza aí, foi pra cima, deu o corte, voltou e bateu pra fazer o primeiro gol. 1 para o Corinthians, 0 para o Linense. Jota, o receio do Luciano Quadros é exatamente esse, ficar tocando a bola no meio de campo e ele sabe da saída rápida que o Corinthians...